Mentes pensantes, dois caminhos diferentes Se suas amigas falaram que iria fundir Minha jornada com a sua até aqui Eu paro e penso grande Na minha vida tenho muito o que curtir Paro lá com a rapa e com os parça ser feliz Pense em desenho, papalégua sou eu, sou o sober E você nessa história é a coiote Calma amiga, que ele volta e você pode dar um troco Que me notaram eu também quero esse garoto Ó sua amiga, tem inimiga pra quê? Se ela também quer conhecer Babu Vou fazer o quê? Se sua inimiga tava do seu lado o tempo todo Você não ganhou E aí DJW, tá ligado né? Hey Logo nele do liguinho foi Quisano O menor tá pico Barulhando tempos E vi ela da favela